E aí, tudo bem? Hoje tá rolando aqui uma promoção do AliExpress, que seria o Dia dos Namorados. Infelizmente, também tende a ser, possivelmente, uma das últimas melhores promoções que vai ter no AliExpress, porque pode ser que depois vai ter aquela nova taxa ali que vai ser implementada pra compras também abaixo dos 50 dólares. E nessa promoção, essa taxa não tá rolando, tá? Por enquanto, nada ainda foi implementado. Tá tudo como era antes, né? O AliExpress também divulgou alguns cupons, que são esses daqui, que eu vou deixar tudo aí na descrição. Mas também, já tem meio que um desconto em todos os produtos que tá fazendo parte da promoção, como exemplo, o teclado Attack Shark K86. Bem, eu vou então aqui fazer algumas recomendações de periféricos, algumas coisas pro setup também, e alguns upgrades pro PC. Começando pelos teclados, eu acho que um dos melhores que você pode pegar vai ser o Attack Shark K86. Ele tá com um desconto muito bom, geralmente ele custa uns 250 por aí. E é um teclado assim que entrega bastante, inclusive eu coloquei ele como top 1 naquele vídeo que eu fiz de teclados custo benefício, justamente por ele ser muito completo, cara. Ele tem vários modos de fábrica, é sem fio, tem suítes pré-lubados também, tem teclas MPBT, tem RGB bem bonito também. É um teclado assim que entrega bastante mesmo. Então até essa faixa de preço, eu iria nele. E teria aqui também um XVX, que é um pouco mais caro, mas também igualmente bom ao Attack Shark. Entre o XVX e o Attack Shark, eu só iria no XVX se você achar o visual do XVX mais bonito, assim. Enfim, porque em termos de qualidade, eu acho que os dois não tem tanta diferença não, são bem próximos mesmo. E aqui também vai ser um teclado bem completo, já com vários modos de fábrica, suítes também pré-lubados de fábrica. Enfim, é também um dos melhores que você pode pegar até essa faixa de preço. Tem também os teclados da Royal, o S35 e o S65, que são mudo layout basicamente. São teclados também ótimos, RGB bem bonito, muito completo também em modos de fábrica, teclas MPBT. São teclados também bem diferenciados, assim, pela faixa de preço, mas não vejo tendo tanta diferença em relação ao XVX e nem ao Attack Shark, não. E aqui também vai ser um pouquinho mais caro. E teria o melhor que eu acho, assim, até o preço dele, até uns 300 reais mais ou menos, tá? Então pegar eles são os impostos ali, se você usar o cupom, que é esse teclado que tá aqui. Eu acho ele o melhor simplesmente pela qualidade que ele entrega e também pela experiência de digitação dele, que é a mais agradável que tem, assim, de um teclado montado até o preço dele. Esse teclado, ele é muito bom, pessoal. Novamente, muito completo, modos de fábrica extremamente bem feitos. A qualidade das teclas MPBT também dele é bem diferenciada, do que é o ProFord Cherry. Então, pra quem quer investir um pouquinho mais caro aí, pegar um teclado mais top, dos que eu testei e pela experiência de digitação que ele passa, eu acho ele o melhor, tá? Ele também é o Magnetic da Attack Shark. É um pouquinho mais barato, não vai ter a mesma experiência de digitação do Aula, mas vai ter os filtros magnéticos que você pode configurar ali pelo software, diminuir o ponto de atuação, similar ao Ultra 60HE, mas tem que atualizar o firmware dele, tá? Eu recomendo esse daqui mais, cara, se você é mais tryhard assim, tá? Se o sufoca é totalmente jogos competitivos. É um teclado bom, só que o principal chamativo dele é o fato de ser magnético e entregar aquela experiência rápido de trigger lá do Ultra 60HE. Entre ele e o Aula, eu acho que eu ficaria com o Aula, tá? E de teclados mais baratos, o que eu mais recomendo vai ser o Machine K500, que tem um RGB bem bonito e entrega ali o básico suficiente, sim, pra você poder jogar. É um teclado bem legal mesmo, assim, pra quem não quer gastar tanto. Mas se você puder investir um pouquinho mais, vai aqui no Ajax AK820, que ele vai ser, sim, bem superior em relação ao Machine. Aliás, é um dos melhores que você pode pegar e até uns 130, sim. E pra quem vai montar o teclado, tem a build do GMK87, que é bem bacana, mas tá um pouquinho cara. O GMK67 tá mais barato, tá valendo muito a pena. E teria o Aco 5075S, que é, eu vou fazer uma build em breve desse teclado, mas basicamente, cara, ele é tipo um Aco 5075B, que é aquele da Dracula lá. Bem completo em modos de fábrica, tá bem interessante essa build dele, o preço também. De teclas, eu recomendo até aquelas puddings, que são bem baratinhas, MPBT, vale muito a pena. Tem aquela Samurai também, o perfil de Cherry, MPBT, que também é bem legal. De switches, tem vários, cara. Tem o GMK KTT Kang, o pessoal fala muito bem deles. Tem os Gateron Pro 3.0, que são os melhores, assim, ao meu ver. E teria os Leobog, principalmente aqui o Greywood V4, que eu acho que tem o melhor custo-benefício. E é o que eu vou trazer em breve aí. Também são pré-lubados de fábrica, cara. São switches, assim, muito interessantes mesmo. E uma buildzinha nesse teclado que vai ficar top, hein. Bem top mesmo. Recomendações de mouse, e um dos melhores que eu acho vai ser o Deluxe M900 Pro. Aquele que vem com a daquizinha de carregamento. É um mouse que tem uma qualidade bem top, fiz no vídeo recentemente dele aí. Tem um sensor 3.95, bem leve. Implementação dos botões também tá bem boa. E se você gosta da pegada palm, cara, é um dos melhores que você pode pegar. Além de que ele entrega já até 8 mil de polling rate. Eu acho que até essa faixa de preço ele é o mais completo, né. Ainda mais que ele entrega aquela dockzinha de carregamento dele. E teria aqui também o Rapu, que compete com o M900. E a única vantagem que eu vejo do Rapu, seria que o Rapu tem a bateria melhor. 160 horas. Mas pela dock de carregamento, acho que eu ficaria com o M900. Outro também que tá muito bom é o Deluxe M600. Aqui tudo indica, cara, eu acho que ele hoje deve tá sendo aí o melhor, sim. Até essa faixa de preço, cara. Pelo que eu vi aí, e muito bem, eu vou trazer sim. Mas também tem o Kisona, que é muito bom. Tem uma Jags da J139. Tem um Attack Shark. A versão Pro também é bem interessante. Mas a versão normal dele, das opções mais baratas aí, também é uma das melhores. E agora alguns mods mais tops assim. Teria o Deluxe M800 Ultra, que eu acho que vale muito a pena. É um mouse que entrega uma qualidade, assim, no geral, ótima. Bem leve também, implementação dos botões, ótima. E tem uma bateria também incrível, de 120 horas. E teria também o Dragonfly VXE, que é um pouco mais caro. Entre o VXE e o Deluxe, vai de gosto, cara. Pra mim, o formato do Deluxe me agrada mais, cara. E em qualidade, eu não vejo tanta diferença entre eles, não. E o VXE, eu só recomendo mais pegar a versão Pro ou Pro Max. Que vão ser, assim, um pouquinho mais caro em relação ao Deluxe. E por fim, aqui o Helios 2, que também tá com um preço bem interessante, viu. Bem leve, switches ópticos. Ele só vai ter a bateria de 40 horas, mas em termos de qualidade, ele entrega bastante. Recomendações de headsets. O melhor que eu acho, assim, barato. Eu acho que você não vai encontrar nenhum melhor até esse preço. Seria aqui o Raze Black Shark V2. Eu fiz um vídeo recente dele no canal. Ele é original sim, tem como você registrar no site da Raze. Ele tem um microfone muito bom. Bem leve, muito confortável. O software também é bem configurável ali pra você usar o 7.1. Caso você gosta, né. Eu prefiro usar 100. Mas enfim, e a qualidade sonora que ele entrega, por esse preço, cara, é assim, inacreditável, assim, cara. E é um dos principais motivos pelo qual eu acho que ele vale muito a pena. Teria aqui também o Binune. Que a única vantagem vai ser que ele vai ser sem fio. Mas entre ele e Raze, eu iria de Raze. Aqui também. E esse fone, bem confortável também. Qualidade decente, tem uma boa bateria. Mas eu recomendo mais pra quem quer um fone sem fio. Já teria um mais top aqui, que seria o Nobu G06. Esse sim, eu vejo sendo melhor assim do que o Binune. Vai ser um pouco mais caro, vai ser sem fio, vai ter uma bateria melhor e uma qualidade sonora também melhor. Um conforto também é muito bom. O microfone não é tão bom assim, mas é usável. E acho que é um fone que vale a pena também. Fones um pouco mais caros, bom. Teria o Fantec também sem fio, o Fantec Studio Pro. A Fantec é uma marca um pouco mais diferenciada, chinesa aí. Mas eu não testei esse fone ainda, tá. Vou trazer em breve. Eu acho que deve ser um pouco melhor assim do que o Nobu. Acho, mas ainda vou testar. Teria também o Logitech G485. Esse sim, eu acho que ele vale muito a pena também pelo preço dele. Pessoalmente eu gosto bastante desse fone. Ele é bem confortável. E acho que também tem uma qualidade sonora bem bacana pelo preço. Se der pra investir um pouquinho a mais, vai no Baseus. Eu acho que o Baseus é superior sim em qualidade sonora. A única vantagem que eu vejo no Logitech seria que ele é um pouco mais confortável. Mas fora isso, o Baseus pra mim é melhor em tudo. E teria também o Fantec Harmony, cara. Que é um pouquinho mais caro. E esse daqui também tá bem chamativo. Só que eu não testei ainda. Vou trazer sim um vídeo dele em breve aí. Mas eu acho que ele deve ter uma qualidade bem próxima aqui do Baseus, se não melhor. Novamente, né, vindo da Fantec, dá pra esperar coisas boas. Também deixei recomendado aí um amplificador da Fosse Áudio, custo-benefício. Dá uma boa melhorada de áudio ali nos fones. Teria também os fones anti-calvície, o que não era Celeste Pro. É bem interessante, barato assim. Ainda bem que o microfonezinho não poderia faltar o carregue de Seuss Pro. Que eu acho que é o melhor dos mais baratos assim. Mas se você quer pegar algo melhor, cara, e tá com preço muito bom, sim. Teria aqui os Klinacles, tanto o Blue como o Red. O pessoal fala que o Red é um pouquinho melhor, mas cara, eu testei o Blue e também gostei demais. Eu acho que funciona muito bem pra músicas, pra jogos também é muito bom. E a definição de áudio que eles entregam é impressionante, cara. E acho que sim. São os melhores aí que você pode pegar no AliExpress hoje, até essa faixa de preço deles aí. E abaixou bastante o preço, porque esse aqui ficava em torno de R$290 por aí. E depois disso, cara, não vai dar mal pegar ele por esse preço aqui não. Bom, e mousepad, o melhor que eu acho custo-benefício será o PK Control, pela superfície híbrida que ele entrega. E também pela performance balanceada, que eu acho muito boa. Tem a versão dele com estampa também, que é um pouco mais cara. Depois eu colocaria talvez o Company Fake, com a superfície porosa, similar do Tag Ereba. Que também é similar com a superfície igualzinha lá do Compra Verdadeiro. Gostei bastante desse mousepad também. Teria também os genéricos, né? O tamanho grande, tá com esse preço. E tem a vantagem das artworks mais diferenciadas aí. Tem até essa versão mais barata ainda, com espessor de 2mm, isso que é muito barato, né? Agora, mousepad os mais diferenciados, cara, tem. Teria o Fantec Strike Pad, que é o que eu tô aqui em cima da mesa. Que tem aquela superfície com infusão de vidro. Mousepad bem rápido, bem resistente também. Bem consistente. E é um mousepad que eu acho que vale muito a pena, sim, pra quem quer pegar algo mais diferenciado. E teria também o Ultra Glad Meow, que é bem parecido ali com o Artisan. Só que também o frete dele aqui, tá? Mas que também é um mousepad bem diferenciado pela qualidade. Tem a base em poron, e ele traz uma experiência bem próxima de um Artisan verdadeiro. Recomendações de controles? Começando pelo melhor barato que eu acho, do que eu testei, seria o Machinic G5 Pro. É um controle muito completo por esse preço. Ele entrega bastante. Tem high-faction nos gatilhos, tem high-faction nos analógicos, tem software que é bem configurável. Botões mecânicos também ali nos principais. Tem uma bateria boa também. Sensor de movimento. Cara, o dele ser tão completo assim que eu vejo ele sendo o melhor até esse preço aqui. Terei também o 8-bit do Ultimate, que é legal. A versão mais cara dele tem um high-faction nos analógicos e vem com a base de carregamento. Qualidade, no geral, também bem decente. E tá com um preço bom até R$ 200. E agora, o melhor que eu acho custo-benefício é o Flydivader 3 Pro. Eu acho que é o melhor até esse preço dele aqui. A qualidade dele surpreende demais. Muito completo também. Software muito completo. Bem configurável. High-faction nos analógicos. Enfim, cara. Eu acho que pela qualidade, no geral, que ele entrega, assim, ele é o que vale mais a pena. Algumas coisas pra setup, como de costume, o que eu mais recomendo é a lâmpada, que eu gosto bastante. Bem baratinha. Tá bem legal mesmo ali em cima da mesa. Os action figures fofinhos. São bem baratinhos, cara. E são muito bem feitinhos pelo preço. A parafusadeira elétrica que o pessoal sempre me pede. A versão que eu tenho é essa daqui, mais completa, que vem com todos os acessórios. A lightbar também. Tá com um preço muito bom. Vale muito a pena. Plantia artificial bonsai. Bem legal também. Aquela telinha pra você colocar no watercooler. Abaixou o preço, hein? Parece. Na verdade, tá com o mesmo preço de antes. Ventilador aí. Só quem quiser, né? Nesse ventilador eu paguei 300 reais, cara. Quando eu comprei ele. As fãzinhas da Águia também, que são muito boas. Sempre tiveram bons benefícios, né, cara? Essas fãs são ótimas. Muito boas, sim, pra deixar o PC refrigerado. Tem a versão que vem controladora. As fãzinhas inversas da Chelsea, que é as que eu tenho ali. Aí você tem que selecionar se você quer o lado certo ou o lado reverso, né? Muito bonitas. Aquelas que encaixam. Bem prático. Tem também algumas coisas pra PC, né? As memórias da Asgard, que vem duas, assim, de 8GB. Qual foi a corrente? 3200 MHz. Tem esse NV também, que eu acho que é interessante. Eu peguei ele, cara, pra montar no PCzinho. Mas até hoje eu não montei, né? Infelizmente eu vou fazer ainda. E também tem as placas de vídeos, que alguns estão sendo enviados do Brasil. Por exemplo, aqui a RX 580 que eu tenho aqui, se você clicar aqui, tem como selecionar o frete do Brasil. E aí você não paga imposto. Basicamente é isso daí, pessoal. Eu vou deixar mais coisas na descrição. Tomara que não seja, né, a última melhor promoção do AliExpress. Mas aparentemente tudo indica que realmente vai ser uma das últimas. Com os melhores preços, pelo menos. Vou ficando por aqui e até o próximo. Falou.